É de recebível, incontraável, hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, Tua é a glória, viva de novo, nome de história Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso esse nome é, 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 O céu te adora, proclama a tua glória, Deus ressuscitará, sempre está. És imensível, inimigo amável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos onde estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, o nome do reino é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Santo, és incomparável, és inimigo amável, abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Que Deus a canção, só tu és, Senhor. 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 Digno da minha vida, tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Digno da minha vida, Senhor. Digno da minha vida, Senhor. Os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor te faz mudar o mundo. Senhor, és incomparável, és digno amável, abre os teus olhos e enche o meu coração, o amor te faz mudar o mundo. Eu vou construir a vida em ti, tu és teu cura, eu vou confiar só em ti, eu vou ser amar o meu coração, o amor te faz mudar o mundo. Eu vou construir a vida em ti, eu vou construir a vida em ti, teu cura, eu vou construir a vida em ti, eu vou construir a vida. Amém. Amém. Abre os teus olhos, Senhor. Mostra quem tu és vigente. O meu coração, tu as vozes se afirmar. Santo, és incomparável. Amém. 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 Abre os teus olhos, Senhor. Mostra quem tu és vigente. O meu coração, tu as vozes se afirmar. Amém. 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 E nós, o pé, o pé, o palmeiro Eu vou confiar só em mim Eu vou ser amada O Senhor é de comparavel É digno a padeu Bate nos meus olhos o Senhor Mostra que tu és e este O meu coração Tua dor me faz com o ar O Senhor é digno a padeu O Senhor é digno a padeu Amém.